O Senhor Deus teve bons olhos a Noé, designou uma missão para ele, construir a arca. A arca era algo que poderia, que ia trazer salvação para as pessoas, elas não iam morrer. Então Noé cada vez que ia construir naquela arca e as pessoas achavam que ele era louco, porque está perdendo tempo ali, cada martelo, cada prego. E todo dia ele falava que era necessário se preparar para entrar para a arca. Assim nos dias de hoje, a arca do Senhor é o templo que foi construído pela mão do homem, que é pregada a palavra, que tem os cultos. E muitas vezes alguém te chama e você não vem. Por quê? Porque endurece o coração, porque acha que Jesus não vai voltar, acha que o mundo vai ser para sempre. Mas a palavra de Deus fala que Jesus já está à porta. Então é necessário entrar pelo templo, para buscar o Senhor, para buscar ser diferente, aprender a palavra e ser salvo. Então Jesus está te dando oportunidade. Começa a mudar teus caminhos, começa a entrar pelo templo, começa a entrar pela arca do Senhor, porque lá Ele vai te dar salvação, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar uma paz espiritual que você não consegue encontrar sem estar no templo, sem estar na arca, sem estar na presença do Senhor. Começa a pedir a Deus a direção do Senhor, para onde você vai. Às vezes você fala, eu oro em casa, eu sinto paz. Mas naquele grande dia, fala em Joel, fala que a gente tem que congregar com o Senhor, tem que estar debaixo de uma direção, de uma autoridade, porque chegar lá, Deus vai falar, quem é teu pastor? E você não sabe quem é teu pastor. Então entra na arca do Senhor, entra no templo, congrega, busca o Senhor verdadeiramente, busca a tua salvação, o teu batismo nas águas, para que Ele possa te reconhecer como filho, que na palavra de Deus fala, aquele que passa pelas águas, Ele começa a receber você, a transformar você, a fortalecer você. Então não endureça teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus entrar, renovar, fortalecer a tua estrutura, dá um passo para o Senhor. Em João fala que Deus está à porta, e a porta é você abrir teu coração para o Senhor. Seja salvo em nome de Jesus Cristo, seja abençoado, seja transformado e transformada, em nome de Jesus Cristo, amém.